Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Barbosa, sou acadêmica do quinto ano de Direito da Instituição Município do Mar, no campus do Maringá. Vim falar um pouquinho do meu trabalho de conclusão de curso. Tenho como orientadora a professora mestre em Direitos da Personalidade, Camila Veríssimo, e o título do meu trabalho é a relação entre a dependência emocional e a violência doméstica contra a mulher. Então, eu vou começar falando da minha pesquisa, conceituando um pouquinho a violência doméstica contra a mulher. Então, ela pode ser conceituada como qualquer ação ou conduta que se baseia no gênero dessa vítima e cause morte, sofrimento físico, sexual, psicológico, ou então cause dano moral, patrimonial, tanto no âmbito público como no privado. Mas, em sua maior parte dessa violência, dessas ocorrências, desse tipo de violência, ocorre no âmbito privado, qual seja dentro das próprias residências dessas vítimas. Essa conceituação a gente pode achar lá no artigo 5º da Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. E agora eu vou passar a falar um pouco do transtorno de dependência emocional. O indivíduo que tem essa patologia, ele coloca o outro como centro da sua própria vida. Ele tem uma necessidade extrema de aprovação desse outro indivíduo e de atenção também, tornando ali um vício emocional. Fischer, lá em 2005, ele já dizia que os sentimentos amorosos, eles se utilizam nas mesmas vias neurais que substâncias psicoativas. E essas vias, então, estimulam o sistema de recompensa no cérebro. Eu vou citar alguns autores aqui, que eu fiz o levantamento bibliográfico. Castelo, em 2012, ele denotou que comportamentos de submissão, subordinação frente a esse parceiro, a necessidade de acesso a ele, o medo de que acabe esse relacionamento, a priorização desse parceiro ante outras pessoas, outras tarefas, outros afazeres, e entre outras características disfuncionais, é apresentado por essas vítimas, tá? Outras características também dessas mulheres vítimas de violência é a vivência de emoções contraditórias, como, por exemplo, uma hora é aproximação, outra é rejeição. É um vínculo afetivo que se baseia na intermitência, entre bom comportamento, mau comportamento, e aí mistura-se com paixão intensa, sensação de não poder viver sem esse parceiro, e também um medo muito grande de ser abandonada. Então, segundo Castelo, em 2005, a dependência emocional, ela explicaria, então, a conduta de mulheres vítimas de violência doméstica cometida pelo seu próprio parceiro íntimo quando elas tentam justificar essas agressões, né? E aí elas tentam abolir os processos judiciais, desobedecem medidas judiciais, e voltam a se relacionar com esses parceiros agressores. E aí elas pensam, elas acreditam que eles vão se conscientizar e vão mudar de comportamento. E quando elas não voltam com o mesmo agressor, em muitos casos ela inicia um novo relacionamento que tem características muito similares ao relacionamento anterior, né? É um relacionamento que tem violência, tem um abuso, né? Bem similar ao relacionamento anterior. Então, essa dependência emocional, ela não prejudica apenas a saúde mental, desse indivíduo, dessa mulher que tem esse transtorno, mas também traz outras consequências bem graves, como o esplanado aqui no meu trabalho, né? Que é a repetição de um ciclo de violência dentro de uma relação a qual ela não consegue deixar, porque ela tem uma patologia de dependência emocional ante esse agressor. Então, é isso que eu espero concluir do meu trabalho. e obrigado. Obrigada.